Dois anos depois, Amanda está de volta em Goiânia. É maravilhoso voltar para casa. Eu sinto muita falta. Infelizmente, uma vez ao ano só que eu posso vir para casa. E ela não veio sozinha. Trouxe de companhia o Mikhail, ou Misha, como é mais conhecido. Além de parceiro de dança, o Russo é o namorado da Amanda. Perguntamos como é trabalhar com a namorada. Entendeu, eu acho, essa pergunta. Se põe, não. Ele falou, muito difícil. Amanda e Misha são os principais bailarinos do balé de Kazan, um dos mais importantes da Rússia. Em 2018, Amanda foi indicada para o que é considerado o Oscar do Balé Mundial, pela performance no espetáculo Esmeralda. Não foi dessa vez. A vencedora foi uma bailarina coreana. Mesmo assim, a Goiânia ficou bastante feliz. Já esperava que o prêmio seria muito difícil de conseguir. Eu era mais nova de lá. Mas eu fiquei muito feliz com a torcida. De férias, a família da Amanda fez questão de preparar uma programação bem goiana. Teve até pescaria no Rio Araguaia. Na Rússia, caça é liberado. E pesca, ele gosta muito de pescar. Eu falei para ele, caçar não pode, mas pescar, a gente pode pescar o tanto que quiser e vamos lá para conhecer, para passear. E não é de ver que o danado Russo pegou peixe para danar, rapaz. A Amanda estava me falando que mais do que qualquer outro profissional, o bailarino tem que estar com o corpo em dia, né? Até para facilitar o pro-micha, né? É verdade. Na verdade, o bailarino tem que estar sempre cuidando do corpo, tem que estar sempre em forma. Eu também não sou muito assim, ah, tem que ser muito magra, tem que estar sempre na dieta. Não é bem assim. Até nas férias também não tem jeito. Comida de mãe, comida de vó aqui em Goiás. Então, não tem jeito de ficar na dieta. Mas tem que estar sempre cuidando do corpo, mantendo o peso, mantendo a forma. Até para ficar mais fácil para o partner e para ficar mais bonito também. Infelizmente, a Amanda já está voltando para casa, para a tristeza da família. Já vai chegando o dia dela ir embora, o coração já vai ficando apertado, já começa a sofrer de novo. Que a gente não sabe quando vai encontrar de novo, provavelmente daqui a um ano. Então, a saudade já começa a apertar. Amanda e Misha já estão com apresentações marcadas na Rússia, Itália e França. E quem sabe em breve, dançam novamente nos palcos brasileiros. Meu sonho é vir dançar aqui. O ano passado eu ainda dancei em São Paulo. O Mikhail também dançou. A gente dançou Gisele. Dancei com o Tiago Soares, que é o primeiro bailarino do Royal, em Londres. Foi maravilhoso dançar em casa. Queria dançar mais vezes. E aí